Tem abacaxi aí na sua casa? Então faça essa receita e se surpreenda com o resultado. Vai pouquíssimos ingredientes. Vamos precisar de uma xícara de açúcar e vamos derreter até virar um caramelo. Por aqui não tem segredo. Adicione meia xícara de água e vai misturando aos poucos. Aproveita esse momento e me conta aí de qual cidade ou estado você está assistindo essa receita. O nosso caramelo já está pronto. Vamos utilizar uma unidade de abacaxi já descascada e cortado em rodela. E aqui a gente vai tirar todo aquele carocinho do meio da abacaxi. Vamos passar esse caramelo para uma forma redonda e já untada bastante com manteiga. E vamos colocar todas as rodelas de abacaxi. Desta forma como vocês estão vendo aí no vídeo. Vamos para a massa do bolo utilizando 4 gemas. Meia xícara de óleo. Vamos bater os dois ingredientes muito bem. Adicione uma xícara de polvilho doce e uma xícara de farinha de arroz. Meia xícara de coco ralado. 200 ml de leite de coco. Uma colher de sopa de fermento para bolos. E vamos misturar tudo muito bem. Vai ficar essa massa roquinha. E aí a gente precisa diluir e ficar como se fosse uma massa de bolo. E com isso a gente vai usar as 4 esclaras que a gente separou lá do ovo lá no início do vídeo. E a gente vai bater tudo muito bem e adicionar o açúcar. Vamos bater até virar aquele ponto tradicional de neve. Logo em seguida vamos misturar toda essa clara com a misturinha da massa que acabamos de preparar. Assim a massa vai ficar airada e bem gostosa. Viu como ela ficou bem fofinha? Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 35 minutos. Ou até você ver que a massa já está bem moreninha por cima. E depois é só desenformar com um bolo de morno para frio. Não pode ser completamente frio por conta do caramelo. Gente, olha que sensacional. O caramelo dá aquela caramelizada na abacaxi e fica assim sensacional. Esse abacaxi, gente, fica docinho, caramelizado e dá aquele toque especial que esse bolo merece. E o bolo, a massa do bolo, como vai leite de coco, coco ralado, fica com aquele gostinho de coco e essa combinação tudo junto, gente, fica sensacional. Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que você e toda a sua família vai amar este bolo. Vai ficar aí um vício para vocês e vai querer fazer todo final de semana. E é uma receita simples e fácil. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.